C, leve as mãos nas costas, entrelaça os dedos, alongue os braços, trabalhando a abertura do peito, a abertura do seu coração e vá levando a sua cabeça em direção do chão. Mantenha a extensão dos dois joelhos, mantenha-se na postura. Prazarita D, leve as mãos sobre os pés ou com o dedo yoga, segure no dedão dos dois pés e leve a cabeça em direção do chão, mantendo a extensão dos dois joelhos e a respiração profunda. Mantenha a extensão do chão, mantendo a extensão do chão, mantendo a extensão